Primeira coisa, você precisa determinar o seu objetivo, saiba onde você quer chegar. Porque quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Entenda de onde você está saindo, isso é importante também. O jeito que eu acho mais interessante é você ter uma conversa em inglês, para você saber as suas dificuldades. Você pode tentar escrever um texto, entender um texto ou um vídeo na internet, para saber se você entende ou se você consegue ler alguma coisa. Você pode fazer provas de nivelamento na internet, você pode fazer todas essas coisas para você entender um pouco de onde você está saindo. Você tem que criar uma rotina de estudos. Então, alguns pontos importantes. Praticar todas as habilidades. Então, quando você cria uma rotina de estudos, você tem que praticar todas as habilidades, colocando foco nas habilidades que você vai mais usar em combate. Se o seu foco é ser fluente para se comunicar com outras pessoas, foco em listening and speaking. Mas o reading e o writing precisam estar presentes também. Então, você precisa gravar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.